Abertura Agora Já Ay A a B Ve attorney Founding, Hehun Choose Leg the groundback You should be even close with the früher Ay A A Ang G La A pau, o chaghi, chichaghi A A A A A A A A A Babaco A A A A A A A A A Babaco Do pão, vai ser duas vezes O chaghi A 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 Os jogadores Vai lá para o outro, né? Bacate aqui, tante ali. Vamos lá! É! É! Contrava, sai para trás, bacate aqui, calma o outro, tante ali. É! É! Vai para a próxima, vai para o outro.